Cadê ele? Eu não posso morrer, se ficar assim. Ele só catuca o monstro, velho. Ah, explodiu, filha da puta. Nossa, cara, ele dá muito dano, velho. Vai, vai. 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 Caralho, sou o demônio. Mano, eu não posso morrer porque senão imbecil Budo ali. Caralho. 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 Ah, deu tudo certo, graças a Deus. Caralho. 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 Ele ativou o monstro que tava suave, mano Ele tava deitadinho ali Dormindinho, bonitinho Aí vai essa... Nossa, mano Eu tinha a pena Eu tinha a pena Do Atrius Eu tinha a pena do Atrius Pelo que eu tô tratando com ele mal Tá aprendendo os caralhos Mas agora não, eu quero que ele se foda Fudido Opa Tem que comprar outra pedra agora pra ver esse moleque de gramado Que pedra? Ah, tá, né Verdade, é Eu morri, filha da puta Pelo menos pode ser só o de vida Porque eu não uso a fúria, né Tanto faz Fala direito comigo, menino Tá das minhas costas, sai Você não quer fazer tudo sozinho? Faz sozinho aí, então E olha ele aqui E aí Nem eu Nem eu Dá pra pegar esse aqui sim Eu não consigo Nem perder nada Nada Meu Deus Cara, ah, eu nem botei isso aqui, né Sim, caralho Eu tirei alguma coisa Bom Enfim Ah, não Calma Eu tenho que comprar a pedra Não Volta Ai, pedra Até esse aqui Dez mil Nem fudendo Eu compro E vida só mesmo Foda-se O que que tem aqui? Caralho Nada Isso aqui é uma maçã? Maçã? Foda-se Que porra é essa? Eu não vou lutar Eu quero que se foda Eu quero que se exploda Alguma coisa aqui? Não Não Vamos lá Vocês dois Esse silêncio Tá me deixando aflito Não se preocupe Esse silêncio Tô falando pra caramba aqui Tô falando um monte, menino Mano Mano, a cabeça mexendo A cabeça mexendo Ai, ai, au, au, au Falta a boca agora Até que enfim Boa Garoto Arruda Garoto 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 Chegando a hora de zerar? Nem sei, mano Nossa, é tão bom ter um controle que funciona Eu troquei aquele controle lá Nossa, mano Olha isso É muito suave Nossa, é tão bom ter um controle suave Original Uau Conseguimos Boa É óbvio que não vai ser tão simples assim, né? É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado Vixe Maria Ai, ai Ai, ai Ah, garoto Atravessa a ponte Não Eu sou um deus Eu consigo Laga ele Sério Ah 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 Baldo Deixa eles Me leva no lugar Eu posso Calque Ah Ah Mano Mano Mano, ele quebrou Mano, não é possível Não Você quebrou o portão Era o único caminho para a Iotunheim Seu filho da puta imbecil Sai daqui, garoto É Vai lá, pivete Foge mesmo Deixa o papai fazer todo o trabalho para você Me solta Calma, garoto Você ainda não está pronto Eu tô assim Eu tô assim Eu tô assim Garoto Seu Toma Tô velho E eu achava a minha família ferrada Ele deu outra faca Seu pai Seu pai estava certo Você não está nada pronto Pode fazer o favor de segurar isso aqui Mano Obrigado Que porra é essa? Você não sabe quando desistir Não, 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 não Não, não Meu Deus Oh caralho Eu vou acabar com você Toma Meu Deus o menino ali Poxa Ele não tinha caído Ai Vixe Não Meu Deus Caralho Só pancada seca Quem ativou a ponte Ei eu fiz uma pergunta Meu Deus Meu Deus Que seja Valdo Não Me escute Eu quero ajudar Solta agora ou eu mato ele Você sabe disso Não 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 É meu É meu É meu Não 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 Está normal Você está Impaciente Irresponsável Desobediente E descontrolado Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. É o que eu estou. Ah não, como eu estou subindo. Paralho, velho. Achei que ia acabar ali, mas não. Tem mais coisa ainda. Os imortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado, como as coisas mudam. Seu senhor. Garoto. Isso não fui eu. Não foi mesmo, menino. Você está me enganando. Estou achando. Estou achando que você está me enganando. Super, irmão. Ai, ai. Fui eu sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer. O que a gente faz? Viva esse garoto. É o que falei para sua mãe. Antes de pegar ela de jeito. Não. Fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. É. Precisamos continuar. É. É. O que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim. Criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel. Ou quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Mas a quem você se tornou? Olha, eu sei que meti a gente nisso. Mas vou nos tirar. Seja quem eu for. Eu vou nos tirar. Eu vou te ver as igrejas. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. Olha, ele pica travando. Travando não. Nossa, o HP está muito merda, mano. E se encher os dois receptáculos? E se encher as igrejas. É que pariu. Fiquei preso na parede, porra. E se encher as igrejas. Eu ganhei mais uma chama do caos. A chama do meu pau. E o lugar onde seus crimes te tortura até você ficar maluco. Caralho Desce aqui, seu fugir Desceu demais Não, porra Caralho, ele pula Ele pula longe, né? Caralho Caralho Espeta, acho que vi o Baldo lá na frente Não Fique escondido Escuta Michi Não tinha o direito Eu tinha tortura o direito Eu sou sua mãe Não tinha o direito Puxa Não sinto o sabor Não sinto o cheiro eu nem sinto a temperatura desse lugar a freia mas você nunca mais vai sentir dor novamente a morte não pode mais te afetar você prefere morrer do que não sentir nada sim sim eu prefiro morrer tire isso de mim por favor por favor a freia é a mãe do baldo nossa velho que é peça ruim quando tava jogando off não tava assim não mano eu tô extremando essa pose sepiu pra caralho que caralho senhorita de blusa a senhorita de blusa roxa tem crimes tenho ser gay covarde aí é crime em alguns países né ser lgbt lg tv caralho velho ela deu caralho ela maldiçoou o filho porque escondeu isso cabeça você acreditaria que eu esqueci não estou confuso garanto que não tenho por que esconder isso nossa velho tá muito ruim que porra é essa mano caralho nossa senhora caralho isso não é crime da paco ah deixa quieto voltaremos a programação normal caralho e aí 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 e aí